Inicialmente aterrorizados pelo barulho dos tiros de arcabuzes, os índios da costa brasileira logo passaram a negociar a compra dessas armas de fogo com traficantes de pau-brasil, franceses e portugueses, pois tinham a pretensão de usar a nova tecnologia bélica dos europeus para a guerra com seus antigos inimigos O alemão Hans Standey, que esteve no Brasil em 1549, a serviço dos portugueses relata que era frequente o índio trocar o pau-brasil por arcabuz Também Standey escreveu que uma tribo Tupinambá, que o conduziu à aldeia de Ubatuba Usava armas de fogo contra os portugueses e os tupiniquins Tupinambá, que o conduziu à aldeia de Ubatuba Usava armas de fogo contra os portugueses e os portugueses e os portugueses Obrigado.